E uma ação quer ajudar instituições públicas a prevenir e combater casos de corrupção. É o Profip, Programa de Fomento à Integridade Pública, lançado pela Controladoria Geral da União. A adesão à iniciativa é voluntária e a primeira a colocará em prática será a própria AGU. Além de você punir as pessoas que se envolvem em corrupção, e aí eu falo tanto das pessoas físicas como das empresas, você tem também que deixar algum legado, ou seja, tem que produzir alguma coisa que venha a modificar a realidade que você tem hoje. E na nossa opinião, a forma de tentar mudar esse quadro de frequentes casos de corrupção no país não é só combatendo, mas também prevenindo. E programas de integridade, seja empresa privada, seja empresa pública, no mundo, têm demonstrado que são capazes de reduzir a corrupção. Só uma correção, a primeira a colocar essa medida em prática será a CGU, a Controladoria Geral da União.